Dando continuidade às entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, a Folha Dirigida conversa agora com o candidato Paulo Skaff, que concorre ao cargo juntamente com a doutora Mariane Pnotte pela coligação Preste Atenção São Paulo, que reúne o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Social Liberal. Candidato, para começar eu queria que o senhor nos falasse quais são as principais diretrizes do seu plano de governo. Existem três áreas que serão as nossas prioridades, que é saúde, educação e segurança. Quando se fala em problemas da saúde, educação e segurança, não há novidade nenhuma, lamentavelmente. Não são novos problemas, são velhos problemas, mas são velhos problemas que precisam ser resolvidos com ideias novas, com visão nova, com forma diferente de se fazer as coisas, porque a forma que está sendo tratada esses problemas não tem dado certo. Tanto é que há 15 ou 20 anos os problemas de São Paulo, os principais, eram os mesmos que são hoje. Então, nós vamos focar a questão da saúde e educação e segurança e não vamos deixar de resolver a questão dos pedágios, a questão da infraestrutura, a questão dos aeroportos, dos portos, estradas, ferrovias, hidrovias, lutovias, enfim. Então, faltam desafios para São Paulo. Mas essas três áreas serão as nossas prioridades. Agora, candidato, qual a sua opinião sobre a estabilidade do servidor público, principalmente nas atividades FIM, como segurança, saúde, educação? E em que medida o senhor acha que isso atrapalharia a administração pública, como alegam alguns, né? Veja, a estabilidade do servidor público está na lei e é a realidade. Não adianta reclamar, o que eu observo muito são as pessoas reclamando. Entra um governador, ele dá solução para os problemas, ele enfrentar a realidade e fazer o melhor dentro da realidade, ele encontra desculpas sempre. Então, eu não vejo o que tem que se discutir aí. A estabilidade do emprego está na lei, esta é a regra e o funcionalismo público tem que estar estimulado, tem que estar bem pago, tem que estar cumprindo a sua obrigação, para isso tem que haver controles, tem que haver uma boa administração, uma boa gestão, para que as coisas funcionem. E como o senhor avalia essa política de terceirização e contratação temporária no serviço público? O senhor acredita que isso seria uma falta de planejamento ou uma tentativa de burlar o concurso público? E aí a gente pode já também citar a questão das OSS, né? Como é que o senhor avalia também, é uma postura que o Ministério Público vem criticando, da contratação de organizações sociais para gerir os serviços públicos de saúde. Que avaliação o senhor faz sobre essa questão? A minha avaliação é que tanto a segurança como a saúde, como eu disse, como a educação, lamentavelmente, vão muito mal em São Paulo. Então, há uma necessidade de se arrumar a casa. É lógico que a melhor forma de arrumar a casa é você estimulando o funcionalismo. Nós temos aí, fora os aposentados, pensionistas, em torno de 600 mil funcionários públicos no estado de São Paulo, considerando as polícias e, sim, número aproximado. O que nós precisamos é ter 600 mil pessoas, 600 mil funcionários estimulados. Estimulados, bem treinados, bem preparados, ganhando o suficiente que não precisem fazer picos. Por exemplo, o caso de um médico ter que ter quatro, cinco empregos para sua sobrevivência, no final ele acaba se matando e não fazendo nada direito. O policial tendo que ter bico também, porque ganha pouco. O professor tendo uma jornada menor de trabalho e tendo que também ter outras atividades. Aí acaba o bico virando estádio, porque as pessoas entram, não conseguem ter uma remuneração adequada e acabam buscando outras alternativas. E depois de um tempo, todo mundo está fazendo o bico é no estado. Então, o que nós precisamos realmente é aproveitar, é estimular. Não há nenhuma organização, nenhuma empresa, em lugar nenhum, que você tenha um bom funcionamento quando as pessoas não estejam organizadas, estimuladas, animadas. Então, nós temos que fazer isso em São Paulo. Temos que resgatar a autoestima do funcionalismo público. Agora, a gente falando dessa questão do concurso público, qual será a sua diretriz, então? Como é que a gente pode colocar essa questão do concurso dentro do seu plano de governo? E como o senhor pretende valorizar o servidor? Quanto à questão dos concursos públicos, é necessário que se tenha de forma planejada os concursos públicos para não haver correria toda hora. Precisou disso aí? Ou precisou ali? Então, sai correndo. Como o concurso público leva um tempo, leva meses para você fazer o procedimento legal. Aí, na correria, acaba havendo os quebra-galho. É o caso, por exemplo, de professores temporários. O caso dos professores temporários que estão aí temporários há dez anos. Então, isso é uma falta de organização. Aliás, o que falta muito no Estado, no governo, é exatamente organização. Falta muita gestão. Então, só de opinião de se fazer os concursos de forma planejada, para que sempre que houver necessidade de pessoas, tenham pessoas já selecionadas, pessoas concursadas à disposição para serem chamadas pelo Estado. Agora, há um certo clamor de professores e candidatos, os concurseiros, pela regulamentação do concurso público no país. O senhor pretende propor alguma lei para regulamentar o concurso no Estado de São Paulo? Olha, lei para o concurso público, o que deve estar faltando é regulamentação, como você está falando. Nada que não seja claramente regulamentado funciona bem. Então, eu imagino que serve para o concurso público ou para qualquer outra coisa, você precisa ter essas regulamentações claras, porque senão fica na cabeça de cada um. cada um tem uma visão diferente da forma de fazer a coisa. Cada um acha que tem a sua verdade. Então, sempre que você tem leis, essas leis precisam ser sempre bem regulamentadas. Então, não tenho a menor dúvida. Vale para o concurso público e vale para outros assuntos também. E qual será a sua política na área de educação, candidato? Olha, a educação é o futuro. Você tem um problema hoje, como uma bomba estourada, a questão da falta de segurança no Estado. Você tem um problema grave na saúde pública, das pessoas tendo aí que enfrentar filas, sendo maltratadas. Agora, você tem um problema grave na educação, que não é só um problema do momento, mas é um problema do futuro. Se nós não criarmos gerações futuras com conhecimento, com boa educação, nós vamos estar comprometendo o futuro. Eu, como presidente do SESI, eu implantei no SESI o ensino fundamental em tempo integral. Então, o SESI não tinha. O SESI só tinha os oito anos do ensino fundamental, meio período. Então, hoje, uma criança entra no SESI com seis anos, ela cursa os nove anos do ensino fundamental em tempo integral, significa ficar o dia inteiro na escola, aprendendo, recebendo educação na sala de aula, nos laboratórios, mas também na quadra de esportes, se alimentando bem, tendo saúde, tendo atividades culturais. Depois de nove anos que conclui o ensino em tempo integral, ou seja, o dia inteiro na escola, os três anos do ensino médio, faz meio período ensino médio e meio período curso técnico. Enfim, com isso, quando essa criança de seis anos tiver dezoito anos, depois de doze anos de educação de excelência, de conhecimento, de boa alimentação, de prática de esporte, de atividades culturais, certamente nós vamos ter um cidadão de dezoito anos pronto para entrar numa faculdade, pronto já tendo uma profissão para trabalhar, certamente vai precisar menos hospitais, porque ele vai ter boa saúde, porque ele se alimentou bem, praticou esportes, desde os cinco, seis anos até os dezoito, vai precisar menos presídios e penitenciários, porque ele não será um bandido, ele não será um viciado, então vai precisar menos tratamento, enfim, será uma pessoa que estará à disposição do nosso estado, do nosso país, uma pessoa de bem, e graças à educação. É a única forma de você dar independência a uma pessoa, da pessoa se emancipar é através do conhecimento, através da educação. E na sua opinião, Skaff, os concursos para os professores devem ser rotineiros? E se eleito, o senhor pretende também fazer concurso para a área de apoio, para o pessoal de apoio? É como eu disse, a questão dos concursos tem que ser planejado de forma que quando você tiver necessidade, quando o estado tiver necessidade, você tem pessoas disponíveis já concursadas. Então, seja para os professores ou para outras categorias, é necessário que se tenha isso de forma organizada para evitar a correria. E quais são suas propostas agora, mudando um pouquinho de área para a área da saúde? Nós vamos primeiro investir em prevenção. Você investir em prevenção, tem que se prevenir. Programas como o programa de saúde da família, programas que você possa, antes dos problemas acontecerem, você ter a prevenção. Vamos investir em sistemas de atendimento, em sistemas para atendimento primário, ajudando as prefeituras a terem um atendimento adequado à população no posto de saúde. Fazer com que realmente as pessoas sejam mais bem tratadas no posto de saúde. Agora, Skaf, também sobre a área de segurança, quais são as principais diretrizes do seu plano para essa área? E o senhor pretende também aumentar o efetivo da polícia civil e militar no estado? Existem muitos planos em outras partes do mundo, por exemplo, em Bogotá, na Colômbia, em Nova Iorque, que deram muito certo. É trazer esse tipo, esse plano, esses projetos para cá e implantar, tirar do papel e fazer virar realidade. Porque nós temos uma tropa boa, nós temos pessoas boas, dedicadas, o que falta realmente é estimular, treinar e falta ter uma estratégia, como eu já disse. A Corregedoria das Polícias também, eu vejo que deve ser uma só das duas polícias. E tanto a Secretaria da Saúde, como da Educação, como da Segurança, pretendo colocar dentro do Palácio dos Bandeirantes, próximo ao gabinete do governador. Eu quero acompanhar essas três áreas de perto. Muito bem. Obrigado.